Nós estamos nas proximidades aqui do Terminal Rodoviário de Santa Inês. Para ser mais preciso, na rua Rui Barbosa. Aqui desse lado, para que você possa se situar, tem vários hotéis. Aqui na frente tem as barraquinhas de comida, que vendem comida. E essa rua aqui nós já mostramos algumas vezes. Há cerca de duas semanas para cá, nós vemos mostrando a situação que se encontra Santa Inês em relação à coleta de lixo. E o que eu posso dizer para vocês, em relação ao que vocês vão ver agora, é que é a pior situação que eu já mostrei durante essas duas semanas. Rua Rui Barbosa, bairro Sabac. Se é que isso pode ser chamado de rua. Olha a situação, gente. O lixão da cidade mudou de local. O que nós podemos dizer é isso. Um verdadeiro lixão foi montado aqui no Terminal Rodoviário de Santa Inês. Atrás dos restaurantes, onde vende comida caseira, aqui no Terminal Rodoviário, a cena é essa que vocês estão vendo. É inacreditável. Mas isso está acontecendo aqui, na área do Terminal Rodoviário de Santa Inês. Pelo visto, aqui a coleta de lixo já não vem há muito tempo. E os moradores entraram em contato com a nossa equipe de produção, para que nós viéssemos até aqui, porque a situação aqui é simplesmente lamentável, vergonhosa, ou qualquer outro adjetivo que você possa encontrar para isso. A situação aqui é muito feia. Como é que está essa situação de vocês aqui? Você mora aqui? Moro aqui. Está uma calamidade. Uma falta de vergonha, uma falta de respeito conosco, porque aqui está tomado de mosca. É catinga. Se eu estou no fundo do meu quintal, eu não aguento ficar. Se eu estou na minha cozinha, eu não aguento ficar. Se eu venho para cá, eu não aguento ficar. Faz tempo que o carro do lixo não passa? Faz tempo que não passa. E os moradores também, que vêm de todos os lugares, todas as ruas botar aqui. Agora eu só queria fazer uma pergunta. Cadê o prefeito dessa cidade? Porque isso aqui era para eles tomar providência. Agora eu te digo uma coisa. Se esse lixo fosse na porta de um vereador, eu te digo com toda sinceridade que não estava mais. E é isso que eu queria, que alguém fizesse alguma coisa por nós. Quem vem aqui sempre são vocês. As emissórias que se preocupam e vêm mostrar. Porque não tem autoridade, ninguém toma providência, ninguém faz nada, ninguém olha por nós. Está vendo a situação aí, os urubus? A revolta da moradora que está aqui. A gente conversa com essa idosa que está aqui, gente. Que situação, hein? Situação, tem dia que ninguém não pode nem comer, cacatinho. Ontem foi um dia. Estava com o cobridão aqui que não tinha quem aguentar. A situação é essa aqui, gente. Rua Rui Barbosa, bairro Sabaque. E o que parece é que o lixão municipal mudou de local. As imagens falam por si só. Olha só. Muito lixo acumulado, próximo do terminal rodoviário de Santa Inês, próximo de vários restaurantes aqui do terminal rodoviário. O que nós podemos dizer sobre essa situação aqui é revoltante. É uma vergonha.